Uma filmagem enfraquece bastante os cabelos, luzes fortes, mar, areia, mas para cuidar dos cabelos de uma atriz, todos confiam em mim. E eu confio no novo seda germe de trigo para cabelos enfraquecidos. Germe de trigo tem propriedades nutritivas que ajudam os cabelos a ficarem mais fortes. E olha que forma. Novo seda germe de trigo, dá força e forma cabelos enfraquecidos.